Olá, eu sou Ezequiel Souza e o vídeo de hoje é vídeo de unboxing. Hoje é um unboxing muito especial, porque eu vou aproveitar esse recebidos meu pra revelar pra vocês e contar pra quem ainda não sabe que sim, gente, eu consegui fazer uma parceria com a editora. Na verdade, eu consegui fazer com duas. Uma é a Intrínseca e a outra é a Faro Editorial. Gente, eu estou muito feliz, não só porque eu ganhei um livro e uma editora me notou, não. Eu estou feliz pela Faro e a Intrínseca também tem me dado essa oportunidade. Eu com o meu canal começando, eu estou 7, 8 meses de canal e já ser notado por uma editora, editoras que tem lançado livros legais aí no mercado. Então sim, eu estou super agradecido, muito feliz por essa oportunidade. Eu sei que essa vitória não é só minha, mas é de todos vocês também que estão comigo aqui no canal, sempre me ajudando, comentando, dando like, compartilhando, me dando dicas de melhoria, deixando seu feedback aqui nos comentários. Eu super agradeço a vocês também por não me abandonar e sempre estar comigo. Essa vitória, como eu já disse, não é só minha, mas é de todos nós. Faro Editorial, muito obrigado pela oportunidade. Com certeza eu vou dar sempre o meu melhor aqui nas minhas resenhas, sempre falar do livro da editora com amor, que eu sempre tenho pelos livros. Com certeza vamos fazer juntos essa parceria dar certo. Mas o vídeo não é só pra agradecimento, mas é pra mostrar pra vocês o primeiro recebido, gente, da editora. Eu fiquei tão feliz, gente, que eu tomei até um tombo, mas amém, né, Deus da vitória. A gente não quebrou nada, a gente tá aqui sentado, porque sim, tá doendo um pouquinho aqui, mas depois a gente passa o remédito. Eu tô muito feliz. É uma sensação que só quem já recebeu um livro de editora sabe qual é. É uma sensação de serviço reconhecido, é uma sensação que, tipo, sim, deu certo. Aquele projeto que você tentou lançar, eu estou aqui com uma explosão de sentimentos. E eu quero compartilhar junto com vocês essa abertura desse primeiro recebido de editora aqui do canal. Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de informação. Caso vocês se interessam em comprar esse livro, compre pelo meu link, porque assim, claro, vocês ajudam o crescimento do canal. Vou deixar o meu Instagram também, porque assim vocês ficam mais próximos de mim, sabendo da minha leitura atual, da minha vida pessoal. Então, se você não me segue, corra lá pra me seguir. Então, chega de enrolação e vamos logo começar esse unboxing. Então, gente, tá aqui. Eu acho que é só um livro. É lançamento da editora agora de fevereiro. Então, sim, eu sou muito ansioso. Ai, é só um livro mesmo. Então, vamos ver qual o livro que é. Gente! Rumo ao Sul. Gente, eu tô num grupo da editora Falo e todo mundo está falando muito bem desse livro. Eu acredito que tem uma pegada bem gostosa. Eu li a premissa aqui atrás e o livro, gente, eu não sabia que tinha essa pegada gostosa. O que eu li aqui atrás, gente, eu já vou começar esse livro agora. Com certeza vou passar na frente de todos, porque me chamou atenção. Aqui vai contar a história de um casal homossexual que ajudou no resgate de algumas pessoas. Deu uma enchente na cidade e o casal homossexual ajudou no salvamento dessas pessoas. Só que esse casal homossexual também perdeu tudo nessa enchente. Então, agora vai ficar a par do pastor dessa cidade abrigar esse casal homossexual na sua casa. Só que vai ter um problema. A esposa desse pastor não vai querer esse casal homossexual dentro da casa dela. Até porque a gente já viu que já faz uma ligação religião com homossexualismo. A gente já vê que tem essa versão mesmo da religião contra os homossexuais. Então, eu já gostei por isso, porque eu gosto de livros que abordam esses temas. Então, a gente vai ver rejeições aqui nesse livro. Eu gosto de livros com essa pegada. E parece que na hora que tem essa rejeição, o pastor vai trazer à tona uma história dele do passado. Ele vai lembrar do seu irmão, que também era o seu melhor amigo. que esse irmão também sofreu um sério tipo de rejeições no passado. E isso talvez vai trazer uma chama no coração desse pastor para reatar a amizade com seu irmão. Então, aí a gente já viu que o livro tem essa chamada gostosa. Meio que essa obrigação para você ler o que está escrito aqui nesse livro. Gente, é claro que eu vou ler e vou comentar dele aqui com vocês no canal. Já amei a primícia. O livro é de Silas Rose. Eu não sei se eu já falei com vocês, mas com certeza é aquele livro com a pegada gostosa. Deixa eu abrir aqui, né, gente, que eu só estou falando e nem abri o livro para vocês verem. Olha para vocês verem que capa maravilhosa, gente. Eu amei a capa do livro. Nunca tinha visto nada da editora, mas pelo jeito é uma editora que também capricha muito nas edições. Olha para vocês aqui lindo por dentro. É um livro que, pelo que eu vi aqui, tem uma pegada bem gostosa, bem rápida. E claro, né, gente, a gente vai ler, vai comentar, vai falar, vai fofocar tudo aqui com vocês no canal. Então, pode ficar aguardando que semana que vem tem resenha desse livro aqui no canal. Bom, gente, é isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. É um vídeo sim. É bem rápido. Só para mostrar mesmo o livro que eu recebi, a minha reação e conversar um pouquinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça. Deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo para eu saber que você passou por aqui. Ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.